Afinal, existe a cura do autismo? Conforme as crianças vão se desenvolvendo, elas podem sim acabar perdendo muitas características do autismo. Mas o cérebro delas sempre funcionará de forma atípica. E isso, na verdade, não é cura no ponto de vista do funcionamento. Autistas só aprendem a mascarar e a imitar os comportamentos de pessoas típicas, causando uma sobrecarga muito grande. O autismo não é uma doença, é uma maneira diferente de se pensar. E quando falamos do autismo nível 1, há muita negligência. E quando se vê, as pessoas estão com ansiedade, com depressão e diversas outras condições. Condições essas que ninguém vê. Não estão vendo o autista sofrer, não estão vendo o esforço que o autista tem que fazer para conquistar coisas que para outras pessoas pode ser simples. Não estão vendo o dia após dia dos autistas.